Minuto da Água, apoio, Corsan, a vida tratada com respeito. A água é um dos recursos naturais mais importantes e sua utilização deve ser feita de maneira a não comprometer a disponibilidade para gerações futuras. Embora o volume total de água existente na Terra seja considerado muito grande, 97,5% do total é constituído pelos oceanos, mares e lagos de água salgada. Na parte formada pela água doce, mais de dois terços estão nas calotas polares e geleiras, sendo, portanto, inacessíveis para o uso humano pelos meios tecnológicos atuais. Sobram, portanto, apenas 0,007 de água boa para o consumo humano. Minuto da Água, apoio, Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6 mil pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.